Olá, que a paz e o amor do Mestre Divino habite sempre os nossos corações. Hoje é um bom dia para refletirmos sobre o dever. Qual é o nosso dever? O que é que estamos fazendo aqui? Por que será que o Pai de infinita bondade, ele permitiu que cada um de nós tivéssemos esse corpo físico, a inteligência, tivéssemos todas essas possibilidades de ver, de sentir, de falar? E nos permitiu estar assim, neste mundo, com tantas maravilhas, com tantas possibilidades. Mas será que estamos reagindo à altura de toda essa maravilha que o Pai nos permitiu? Quais seriam os nossos deveres, então? E nós aqui com este livro, este, o Evangelho dos Humildes, que traz para nós todo o Evangelho escrito por Mateus, mas comentado versículo a versículo por Eliseu Rigonati. E no capítulo 1, no versículo 33, do capítulo 6, Jesus disse assim, Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos acrescentarão. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Aí nós pensamos assim, puxa vida, eu quero ser bonita, eu quero ser elegante, eu quero ter boas roupas, eu quero ter uma maravilhosa casa, eu quero ter bens, quero viajar, mas tudo isso faz parte daquilo que é o nosso dever, buscar nessas possibilidades desse planeta, tudo aquilo que de material nós podemos ter, para ficarmos mais felizes. Então é ruim pensar nas coisas materiais, na elegância, na beleza, na riqueza, é importante, porque o Pai nos concede essa possibilidade e também Ele quer que nós cuidemos muito bem de nós mesmos, para termos uma boa vida, para vivermos bastante, porque essa matéria que nós temos é o templo do Espírito. E o que é o Espírito? É o nosso bem maior, é aquilo que é eterno. Mas para que nós possamos cumprir a nossa verdadeira missão, nós precisamos o quê? Cuidar bem, cuidar da nossa saúde. Então ser elegante significa que nós precisamos cuidar da nossa saúde. Nós precisamos ter bons alimentos, porque os bons alimentos vai nos dar uma boa aparência e vai nos fazer felizes também. Precisamos querer ter um bom abrigo, uma boa casa, bonita, com todo o conforto possível? Claro, nós precisamos trabalhar, os bens materiais, eles promovem o progresso do nosso planeta. E quando nós trabalhamos para comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão, nós estamos promovendo progresso. Quantas pessoas não estão tendo a possibilidade de trabalhar? E também, com o seu trabalho, promover a sua saúde, se alimentar, alimentar a sua família. Então, tudo faz parte da nossa vida. Mas, junto com todas essas nossas buscas, as nossas conquistas que são necessárias, vem também buscar trabalhar a nossa mente, o nosso intelecto. Porque se nós buscamos estudar, ler, assistir boas peças, enfim, ter conhecimento de muitas coisas, conhecer vários locais do nosso planeta, quantos países, quanta cultura, quanto nós podemos acrescentar. E quando nós acrescentamos em nós, automaticamente nós vamos partilhando com aquelas pessoas que caminham junto conosco na nossa vida. Então, se nós temos um bom conhecimento das coisas, aqueles que são à nossa volta, principalmente aqueles que o Pai nos permitiu estar junto conosco, para que nós possamos dar a nossa parcela de contribuição, para que eles cresçam também. São os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Então, tudo faz parte desse conjunto de possibilidades que vem de onde? Vem do poder maior, porque o Pai é que nos possibilitou tudo isso. Mas, vamos refletir naquilo que Eliseu Rigonati entende, quando ele interpreta esse versículo do Evangelho do Mestre Divino, das palavras de Jesus, quando ele diz, Buscai, pois, primeiro o reino de Deus, e sua justiça, e todas essas coisas, vos acrescentarão. E Eliseu Rigonati nos diz o seguinte, O nosso primeiro e principal dever é lutar por conseguir os bens imperecíveis da alma. Então, tudo aquilo que nós adquirimos, que vai seguir conosco, porque nosso Espírito é eterno. E tudo aquilo que nós não conseguirmos conquistar, nesta possibilidade que estamos tendo hoje, nós vamos levar a nossa malinha de bagagem que nós vamos carregando. A cada vez que o Pai nos permite estarmos neste planeta, ou noutro planeta, no planeta de acordo com o nosso nível evolutivo já conquistado. Então, tudo que nós fizermos aqui, nós vamos levar. O resultado, o produto, daquilo que foi bom, é o nosso tesouro. E o nosso tesouro não é tudo aquilo que nós falamos até agora, todas as nossas conquistas materiais. Mas é o que nós fizermos com essas conquistas, essas possibilidades materiais, em prol do bem. Sendo uma pessoa honesta, sendo uma pessoa generosa, sendo uma pessoa responsável. e quando nós falamos de ser responsáveis, é sermos responsáveis com aqueles que estão à nossa volta, que são os nossos filhos, nossos amigos, todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, participam no nosso dia a dia. e que nós vamos fornecendo tudo que é de bom ou não bom, de acordo com a nossa atuação, de acordo com os exemplos que nós vamos deixando. se quisermos fazer com que aquele filho que nós temos tenha um bom caminho, seja uma boa pessoa, em primeiro lugar, nós precisamos exemplificar isso para que eles possam aprender. Então, o bem material, ele nos auxilia para estarmos aqui e conseguirmos transferir tudo aquilo que o Pai já colocou dentro de nós, que são as virtudes que, quando nós exemplificamos, este é o tesouro que nós vamos levar. E, quando nós retornarmos aqui, estaremos melhores para darmos continuidade. Não precisamos voltar lá do ABC. Nós já vamos pegar aquela bagagem que a gente conquistou e acrescentar nela. Porque um dia, um dia, o nosso destino vai ser sermos espíritos puros, tal qual é Jesus. Nossa, Jesus está distante, claro, mas um dia ele foi como nós também. Ele foi um espírito simples, ignorante e foi adquirindo conhecimento, crescendo e evoluindo como nós. E, para a justiça, o nosso Pai nos criou todos na mesma condição para que, ao longo das nossas caminhadas, nós fôssemos conquistando esse tesouro. Então, qual é o nosso dever? É fazer bom uso da oportunidade que temos para conquistarmos todos esses tesouros. E, quando nós agimos dessa maneira, automaticamente, nós vamos nos sentindo mais felizes. porque o reino de Deus, o reino que Jesus nos prometeu, ele pode ser vivenciado agora. Quando nós temos caráter, quando nós somos humildes, quando nós somos trabalhadores, quando nós nos dedicamos de corpo e alma a todas as tarefas que se nos apresentam na nossa oportunidade. E, Eliseu Rigonati, então, voltando àquilo que ele disse, vamos retornar, ele diz assim, que o nosso primeiro e principal dever é lutar por conseguir os bens imperecíveis da alma, os bens espirituais, realizando assim o reino de Deus em nossos corações e pautando o nosso viver seguindo as leis divinas. Essa é a finalidade de nossa existência. Quanto às coisas materiais, nós poderemos estar tranquilos. a providência divina fará com que elas nos cheguem às mãos à medida que nossas necessidades reais as reclamem. E o que que ele quer nos dizer com essas riquezas reais? Então, nós vamos buscar toda essa matéria para nos auxiliar nessa caminhada, para que nós possamos fazer bom uso delas. Porque muitas vezes nós achamos que nós somos uma pessoa de muita sorte. Porque a vida está nos permitindo a ganhar muito dinheiro, a ter muitos bens materiais. E aí nós pensamos que nós vamos viver nababescamente. e vamos jogar dinheiro fora, vamos gastar, vamos querer ter três, quatro casas, não sei quantos carros, sendo que a gente pode usar sempre um de cada vez. Vamos aumentar cada vez mais as nossas contas. Mas chega um momento que nós somos parados. E aí nós perguntamos o que é que todo esse bem material pode fazer por mim nesse momento? Vejam o momento que nós estamos vivendo. O mundo parou. Com certeza todos nós estamos pensando do que vale toda riqueza material, se nós não fizemos o nosso melhor. Porque se for momento de nós retornarmos à espiritualidade, nós vamos tranquilos, porque sabemos que fizemos um bom uso, que fomos generosos, que fomos humildes, que realizamos as nossas tarefas, que trabalhamos com muito afinco para deixar bons exemplos, para criar filhos educados, responsáveis, para que eles também tenham uma trajetória melhor, para que eles também façam a mesma coisa, e amanhã no momento de retornar, também vão estar tranquilos. Nós sabemos que nós não morremos, o nosso espírito retorna à pátria espiritual, e tudo aquilo que é bem material, muitas vezes naquele momento não vai servir de nada, porque é o nosso momento de retorno. Então, vamos pensar melhor no nosso dia a dia, vamos viver mais simples, vamos ser mais amáveis, mais generosos, vamos ser menos pressunçosos, vamos ser mais light, e assim nós no momento de retorno vamos estar em paz, porque sabemos que nos aguarda muitas outras caminhadas ainda, mas já nós fizemos um bom alicerce aqui para retornarmos, quem sabe muito melhor do que quando nós chegamos nessa oportunidade de estar aqui. E para que nós possamos refletir, Jorge W. Tildes, ele disse assim, não mantenha fechadas as caixas de alabastro que contém seu amor e sua ternura até que seus amigos morram. Preencha sua vida com doçura, fale palavras de incentivo enquanto elas podem ser ouvidas e encantar o coração deles. E que a paz do nosso mestre continue nos envolvendo hoje e sempre. Graças a Deus. tchau, tchau. tchau, tchau.